A Polícia Civil fez uma operação na zona rural de Machado e conseguiu apreender diversos materiais roubados na região. E de acordo com investigações, bandidos armados renderam moradores e roubaram o sítio no último dia 14 deste mês. Os criminosos levaram uma caminhonete, produtos agrícolas e outros objetos. O material foi abandonado em uma mata, em uma fazenda entre Machado e Alfenas. As investigações continuam com o objetivo de identificar os autores desse crime aí. Olha a caminhonete aí abandonada, os produtos, tudo que eles pegaram, a apreensão de materiais roubados. A polícia não para, é incansável, né? Mas tem aquele negócio, enquanto o trabalhador está lá ralando, está trabalhando, os caras estão pensando aqui, tentando para fazer o mal. Aí abandonaram tudo aí, a polícia encontrou.